Olá pessoal bem-vindo ao canal Adriano Pedras Preciosas então aqui ó são as espumas que eu tô fazendo teste em casa para montar uma máquina fica tipo espuminha isso aqui são metais que eu tô fazendo vários testes não quero compartilhar para vocês eu moí o quartzo essas rochas de quartzo que tem bastante inclusão dentro o certo é você fazer teste em laboratório mas como eu sei o que tem na região fica mais fácil para mim né então eu moí aqui eu acho que uns dois quilos ou três quilos mais ou menos desse material até virar areia fina assim ó viram areia aqui um pouco o material já tá aqueci ele não tá pré-derretido eu vou moer ele ainda então aqui ó fica assim o pó do quarto aqui já é material que já eu vi que tem níquel deixei fora que vai misturar o níquel com ouro e a prata vai virar uma porcaria e aqui já tem outro material flutuando aí ó né isso aqui não tem eu tenho uma água que tem ácido aí coisa não tem nada água aí o sistema com a máquina de sonda olha aí aqui tá cor de rosa então esse cor de rosa paládio paládio e ouro tá que tá flutuando aí a cor de rosa aí olha aí meio avermelhado ó e não tem ácido não também não nada ó bom aí você tem que deixar secar vários dias aquela espuma que flutua e aquece o metal que tem vai evaporar agora eu vou moer isso aqui aqui para mostrar que não dá para ver metal nenhum e lascar e fogo com força para ver o que que a gente tira de dentro disso daqui isso aqui que vocês estão vendo no prato é ouro que você não enxerga agora tá enxergando porque eu tenho colocado um material ali e deixado descansar e na própria espuma ele vai se juntando mas é muito pouco aqui não precisa muito milhões de partícula dessa para dar uma grama né ou bilhões sei lá então eu vou fazer um teste agora moendo a pedra vou fazer um investimento vou fazer um investimento para ver se acha mesmo é e aí 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 pronto pessoal pode deixar meio granulado assim que é para não porque se eu deixar pedaço ele vai começar a instalar e voar coisa quente olha aí e nada aqui pode passar você não tá não dá para ver nada ó e agora vai para o fogo o fogão mesmo o certo é um forno né mas por enquanto eu estou fazendo o teste descobrindo faz muito tempo mais de um ano que eu estou quebrando a cabeça que ninguém ensina então eu vou ver o que que vai dar agora se tiver metal ele vai grudar aqui embaixo nessa parte de aço então vou colocar um pouquinho de eu não tenho cadinho já encomendei vai demorar para chegar vou forrar aqui um pouquinho com terra refratária misturado com argamassa refratária agora vamos despejar tudo aqui no meio e aí vou colocar em cima de dois tijolos refratária e agora eu vou colocar e um pouco pode ser o borax que é bom mas aqui eu tenho que serve para soja de ouro prato vou colocar aqui para derreter para ajudar a ficar líquido o material melhor primeiramente agora é derreter devagarinho e derreter o borax eu fiz um agora esse tempo atrás mais diferente aqui um pouquinho eu estou sempre fazendo teste o tempo todo e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí, pessoal, eu fui derretendo, 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 vou ter que colocar mais borax para ele virar mais líquido mais rápido. Eu tenho um pouquinho aqui, quero ver se dá antes da chuva, cara, porque a chuva... Mas eu já tirei uma pontinha boa de metal aqui, viu? E aí 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 e eu bora que já acabou vou ter que jogar um pouco de calo para ver se vira líquido e eu vou ter que jogar um pouco de calo para ver se vira líquido é só mais de uma hora de fogo mais de mil graus 1250 graus por aí agora eu vou dar um choque térmico e agora eu vou quebrar para ver, vai se vira para ver se vira líquido e aí e aí e aí aqui já começou a aparecer o material aí eu vou ter que moer agora, passar na peneira para tirar o material olha aí só que térmico eu passei para cá porque vai ficar muitas bolinhas minúsculas, não quero perder nada vou colocar as maiores para cá tudo isso aqui é aquelas espumas junto com borax na verdade uns 2 kg de espumas se transformou nisso aqui aqui está dura aqui é o material duro esse que vai sair daqui eu vou tirando aqui ó a peneira agora vai tirando tirando os maiores olha os detalhes, está sujo ainda a peneira preto olha aí paladio olha a paladio um pouquinho de ouro que eu tenho aqui a paladio e aí e aí e aí e aí e aí e aí o metal para caramba eu enquanto eu vou morrer tudinho aqui e coar o material fica duro depois de queimar e tem que quebrando e curando as coisas não é tão fácil assim não vai se compreendo ó pessoal uma bola aqui você tem que o tempo todo macetando macetando porque a maioria porque eu joguei água por isso fica assim ele ficou uma bola vai achar agora vai demorar mais de uma hora catando bolinha macetando macetando e depois fica na batéia mais bolinha aí você vai ter que ter paciência para juntar tudo isso eu vou juntar e depois eu vou mostrar para você então pessoal aqui ó é o que eu passei pelo coador e depois eu vou juntar isso aqui eu peneirei também mas eu percebi que tem muito metal ainda para ser derretido esse metal aqui ó meio esverdeado aqui ó e se ela no fundo tá cheio de metal então pessoal eu ajuntei todo o material que eu tirei daquele choque térmico e coloquei aqui e vou tentar juntar derretei fazer uma bola só um pouquinho de ácido então tá aqui a balancinha zerado vamos ver o nosso ouro branco que a gente chama de paladio 10.69 esse é o meu material de hoje do vídeo 10g.70g muito top 80% desse material aqui é o paladio que a gente chama de ouro branco agora vou mostrar outras bolotas de outras horas esse aqui depois a gente vai passar por um refino todas as bolinhas tiradas essa inclusão que tem por lá de fora assim é ferro que não vai grudar essa aqui já é uma mistura muito grande ela tem o paladio prata né eu cortei um pedaço para fazer um teste para levar para o oribe aqui ó então ele tem uma grande quantidade de ouro já esse aqui já é o ouro puro ó uma pepita de ouro então eu fiz um vídeo dela lá ó como que é uma pepita um ouro top dos tops pepita tem um vídeo aí no youtube mostrando agora vamos somar o material então essa semana aqui em casa tirei isso daqui e aí tem mais esse outro pedaço aqui e na cento e quatro e sessenta fora o ouro né o ouro não tem nada a ver só que aqui tem ouro prata e paladio esse aqui e aí eu vou fazer um refino na hora que vem um amigo meu pegar ó pra você ver pegar esse aqui fazer um refino separar prata para um lado paladio para o outro e o ouro para o outro bacana pessoal até o próximo vídeo aí tem vários vídeos novos aí acompanha aí e aí